Eu acho que a gente já passou Da conta, brigamos por qualquer motivo O nosso amor está correndo o perigo Cadê aquele jeito que você me olhava E até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Briga e abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dar um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer, Deus não briga A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer, Deus não briga A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar No lugar Cadê aquele jeito que você me olhava E até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava E sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Briga e abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dar um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer, Deus não briga A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer, Deus não briga A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Lá, Deus não briga Quando não quer, Deus não briga A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer, Deus não briga A solução é sentar e conversar Desfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar No lugar Mas, Deus não briga A solução é sentar e conversar Amém